Música Gravando Avançando, 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 avançando Izquierda tambien Dentro, cae o pelo dentro Jogar flash Como eu vou dar curva, é cego Bandeira Como eu vou dar curva, é cego Bandeira, bandeira atrás Ah, break it! Ah, amor! Ah, não se torna. Ah, não se torna. Eh, que... Chê! Para que faça o frio, você não se manda. What? Se molestaram? Ah, não se molestaram. Não deu nenhum. Mer... Nooo, como é que eu matava um grupo nessa? Eita boa. Ah... Os caras estão pagando agora em mim. Não, não. A esquerda, eu mele. A esquerda, eu mele. A esquerda, eu mele. A esquerda, eu mele. Apenas o túnel. Ah, não. Só você quer descargar o túnel. Deus mele. Eita boa. Ui. Um... Caracujá Qual? Qual? Isso aí! Guarda! Guarda! . . . . E aí Um para outro Atarde a base, atarde a base, atarde a base Ele se tornou Não é André, não para lá, não para lá te mataram Para lá te mataram, aí será muito difícil de irse por aí lado De novo isso é mais fácil E aí está, trece, 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 vai, vai passar, aí, aí não abre E aí, vamos lá Sim Aí tem dois, Hilton Outro, do outro lado Ahhh Ah, a direita Ah, oi Crecy, tem dois atrás Dois atrás, Crecy Tem dois atrás Aí está, pretéty Aqui tem o dinheiro, já o maté, já o maté Ah Hice outro piercing, weón Piercing em cada partida, no joda 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 Acá sale un mamá que da base, weón Matá a cinto e sigue saliendo Que? Ya fue Tio Que? Si Que nas pasa Simba Matéra, matéra Estás mucho Simba Primer puente, primer puente No, pero encobre Tra, tra Tio 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 E aí 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 Pega Alito, pega, pega, pega Alito Os caras não dão